Música Aplausos 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 Obrigada Obrigada Aplausos muito, mas muito obrigada mesmo. É isso, meu bem. Eu faço questão de tratar a minha mulherzinha com todo o carinho do mundo. Ah, meu amor, você é maravilhoso. Que bobagem. Por favor. Então, me diz uma coisa. Você gostou mesmo desse filme? Ah, meu amor, muito adorei. Aliás, tinha me dito que A Fonte dos Desejos era um dos melhores filmes do ano. Pois é, sabe por que eu queria ver esse filme? Eu acho que esse filme, na realidade, tem muito a ver com a gente, não tem? Tem razão, meu amor. Olha a música que está adotando. A Fonte dos Desejos. Pois é. Fui eu que mandei. Oh, meu amor, muito obrigada. Eu adoro filmes assim, que falem de amor, de ternura. É lindo. Casal romântico, não é? Viu? Que uma Fonte dos Desejos e aquele casal tão unido, tão romântico. Perfeito, um casal perfeito. Eu também achei. Meu amor, você lembra aquele momento que ela começa a falar dos defeitos que ele tem? Essa parte da Fonte dos Desejos é isso que eu gostei mais. Claro que eu... Quando ela fala dos defeitos dele, ele aceita. Ele aceita e ainda agradece. É verdade? Mas isso é natural. Porque eles estão se descobrindo, se mostrando a cada menino. Você não acha? Eu acho. Eu acho que ele não foi um filme extraordinário. Você não achou? Eu achei. Meu amor, Você acha que eu... Que eu tenho algum defeito? Tem que ser... Isso é, né? Não, não, não. Fala. Fala, pode falar. Eu aceito tudo feliz. Quando existe amor no que se diz, no que se mostra, eu aceito. Fala, querido. Na realidade, é com defeitinho que eu acho em você. Bem pequenininho, sabe amor? Fala. É que você tem as orelhas um pouquinho grandes e você dispara com o cabelo, né? O que é que você parou? O que é que você... Bem, você disse que eu podia falar que você... Repete, repete, repete. Eu falei que você tem as orelhas grandes como... O que é que ela tem as orelhas de elefante? É o que ela tem, as orelhas de elefante. O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu bem? O que é isso, gente? O que foi que você fez? Você falou que eu queria... Eu adorei meus grandes. E eu falei que você não é igual o marido do filme, não? Eu não sei como... Aquino, sim, que era um homem romântico. Romântico? Você se gosta de falar isso pra mim? Eu te amo. Eu sou romântico. Você é romântico? Sou romântico, sim. E você também tem um defeito, sabia? Eu disse que não tinha defeito. E eu posso falar o defeito que você tem? Pode falar que eu aceito. Eu sou igual o rostinho do filme, a ponte dos desejos. Você é tão gordo, tem um defeito tão gordo, que precisava mais era usar um sutiã. O que foi que você fez? É isso mesmo! Você precisa usar sutiã. Vai usar! É pra você ver que não dói falar as verdades, ouviu? Só é falar as verdades? É falar as verdades? Tá bem. Mas que dói. Você quer que eu diga mesmo a verdade? Pode falar! Eu vou dizer a verdade pra você, viu? Fala! Você não é igual a mocinha do filme. Ah, meu senhor! Isso é outra coisa. Você nunca vai ter uma mocinha da ponte dos desejos. Por quê? Porque você tem as orelhas grandes! E que dói! Que parece elefante! E além das orelhas grandes, você tem de odolher aqui, que você disfarça com maquiagem! Sabe por quê? Porque tem dois olhos desse tamanho! É um sucão! Repita! Que dá pra dormir! Uma rede de cearense! É um resgate! É um resgate! É um resgate! É um resgate! Ah, caralho! Você é que tem mulher grande? Olha minha puta! Olha minha bonita! Eu! Você! Eu que senti a vida com o maior carinho! Você tem medo! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma! Eu tô tosso! Calma! Não sei que tem gosto! Porra! Quer saber de uma coisa? Tem uma coisa... Não bate açúcar! Não que tá muito gorda também! Tem uma coisa! Que eu nunca te falei, viu? Pera, que me dá um açúcar! Você me falou que eu era magrinha! Agora, quer saber de uma coisa que eu nunca disse pra você? O que você nunca disse? Eu vou dizer agora! Pois disse! Eu sei que tu não gosta! Eu gostei! Tu! Tem um nariz tão chato! Que parece mais uma frigideira! Não tem mais! Você não fala uma coisa, né? Tu corre! Desculpe, meu amigo! Desculpe, sem querer! Viu que depois... E é pra continuar! É! Pra continuar, eu vou falar muito mais aí! Fala! 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 Eu vou falar da família também! Fala! Fala! Nem a sua família é igual! Fala! Nem a sua família é igual! Fala! Fala! Nem a sua família é igual! Fala que é meu amigo! Tá bom! Didi, eu não falo de educação! Diz que eu brigar na frente dos outros! Fala o público aqui fresco! Não vai acontecer! Meu amor! Desculpe, tá? Diz! Fala! Não vão brigar mais? Não! Você linda vai não ter que querer! Vou ser linda tão pequenininha! Ah, nariz! Tem que respeitar, né? É claro! E aí! Porra aí! O que que é isso? Tudo em paz! Tudo em paz! Isso! Tudo em paz! Faz desfícil! Vocês precisam se cuidar! Tem mais educação! Vocês fizeram com músico! Músico ali, ó! Músico de craça! Você vai lá e levou bolacha lá, coitado! Tem razão! Pode ser educação! Vai brigar em casa! Mas não mostra educação! Tem que se acalmar, ler melhor! Assistir cinema, pra se deleitar melhor, se acalmar! Você gosta de cinema, hein? Inclusive, eu vim agora a dar um filme muito bom! Hein? Como é o nome do filme? A Fonte dos Desejos! Ah! 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 Tchau! Ah!